Hoje o programa Tudo Por Dentro vai mostrar para você muita inovação, muita tecnologia. Nós estamos no evento de lançamento do Hub de Inovação e Tecnologia do Senai Goiás. E olha só quem vai nos dar as boas-vindas. Esse aqui é um simpático robozinho, o Nau. Repare que quando eu me movimento, ele me acompanha com o olhar, está atento a tudo. E não é só isso não. Olá Marcelo, seja bem-vindo ao Bia de Tecnologia do Senai. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Instituto Senai de Tecnologia em Automação. Uma das unidades que compõe o sistema FIEG em nosso estado. É com grande satisfação em recebê-los e recebê-las que a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, em conjunto com o Senai Goiás, realiza hoje o evento que inaugura o Senai Hub, o Senai Lab Fashion e o Senai Lab Automação. Isso aqui é um hub de inovação também, onde nós temos as máquinas mais avançadas de processo industrial. Você vê esse painel aqui atrás da gente, ele mostra todas as máquinas e as possibilidades que nós temos dentro desse hub. E todos os equipamentos de última geração, por exemplo, nós temos uma fábrica ali montada, toda ela robotizada, automatizada, que o aluno aprende desde a entrada da matéria-prima, o processamento, a estocagem, o controle de qualidade, o carregamento. Então ele aprende, ele está vendo ali uma fábrica que na prática é exatamente o que acontece lá fora. Ele tem condição de programar, tipo de produto, quantidade. Então é um negócio espetacular, custa quase 10 milhões de reais cada uma dessas. Essa máquina simula todo o processo de fabricação de um produto e é muito simples. Com o celular eu já selecionei a cor do bloco que eu quero, as cores laterais, e aí eu venho aqui embaixo e clico em revisar pedido. Ainda escolhi o desenho de uma casa, para ficar mais bonito. Vou clicar em gerar pedido. Pronto, muito simples. E agora o robô faz todo o processo. Produto pronto e o próprio robô já me entrega. Exatamente da forma que eu pedi. É tecnologia à disposição das indústrias goianas. E agora eu vou conversar com Claudemir Bonato, que é o diretor de Educação e Tecnologia, para falar para a gente também desse espaço, falando em educação, Claudemir. E a gente tem que falar também em inovação, em tecnologia. E esse espaço proporciona tudo isso. É uma ideia genial que o sistema indústria desenvolveu, para a gente poder conectar exatamente o processo de formação dos nossos alunos, o processo de ensino e aprendizagem, de educação, com as inovações, com os avanços tecnológicos da indústria. Aqui nós temos um ambiente adequado, uma fórmula perfeita, para a gente induzir o processo de desenvolvimento de inovação, de soluções tecnológicas para a indústria, de resolução dos principais problemas, especialmente aqueles que são estruturais, usando a competência, a capacidade técnica e o desenvolvimento tecnológico que nós fazemos no processo de formação dos nossos alunos. Usar o talento deles, a iniciativa, a criatividade, juntamente com os nossos pesquisadores, para resolver problemas da indústria e propor soluções e inovação, é, sem dúvida nenhuma, um papel importante de indução do desenvolvimento do setor industrial. Aqui a gente produz soluções que agregam valor, que desenvolvem e alavancam os ganhos do processo produtivo que transforma a indústria goiana numa indústria muito mais competitiva. O que é interessante sobre transformação digital é que em todo o mundo, não só aqui em Goiás, em todo o mundo, aproximadamente 75% de todos os projetos, de todas as empresas do mundo que fizeram algo relacionado à transformação digital, falharam, falharam. Só 25% dos projetos dão certo. Isso ocorre por três motivos. Primeiro, porque as pessoas não compreendem o que são as tecnologias novas. Você tem que ter formação. O Senai é um ambiente de formação, mas você tem que ter disponibilidade das tecnologias. Esse local contou agora com um investimento de 5 milhões de reais para que os empresários aqui da região tenham acesso a essas tecnologias. Um outro problema que ocorre com as indústrias é que elas não têm métodos ágeis, só métodos tradicionais. Aqui se aprendem métodos ágeis. A ideia é trazer demandas de empresas médias, grandes, e também de várias empresas, por exemplo, de moda, de construção civil, que tenham problemas e que nós aqui nesses espaços vamos ver as soluções e vamos prototipar e vamos entregar para essas indústrias. Agora estou com esses joysticks na mão, então estou contando com a ajuda do Luiz para segurar o microfone para mim e você pode perceber que também estou usando óculos de realidade virtual. Estou aqui dentro de uma loja. É a tecnologia também no setor de vestuários. Inclusive, eu consigo virar aqui o rosto e ter uma visão de toda a loja, 360 graus praticamente. Posso até pegar alguns produtos. Aqui, eu aponto para um chapéu, por exemplo, que eu consigo pegar. Peguei esse chapéu vermelho. Não, não gostei do chapéu, vou devolver, mas eu quero pegar esse chapéu verde. Aqui eu consigo ter toda essa interação e me sentir realmente dentro de um ambiente de uma loja. Realmente muito interessante. Tchau, 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 tchau.